Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês. Pessoal, estou com essa placa-mãe e essa placa-mãe tem dois capacitores estufados. Ela é uma placa-mãe da GAVM 900M, uma placa DDR2. Então, nós vamos fazer um reparo nela agora, nesse momento, tá bom? Vamos reparar essa placa. Vamos fazer um reparo nela agora. Vou deixar o capacitor isso aqui. Vamos ver se ela está funcionando. Eu nem cheguei a testar essa placa ainda, pessoal. Não cheguei a testar ela ainda. Então, a gente vai testar essa placa. Aqui, tem dois capacitores de 1000 microfarres por 6,3 volts, praticamente danificados. Aqui, tem dois, né? Só tem outros aqui. Aqui, tem um microfite. E mais outro. Aqui, eu já achei dois. A gente vai fazer a troca do componente, tá? o acho que é vamos ver a rota Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí pessoal, já troquei já os dois capacitores e essa placa. Beleza. Outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aparentemente parece de 2GB, né? Vamos lá. 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 Inscreva o canal. Compartilha. E até a próxima, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.